Em Anassatuba, a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, apreendeu drogas e armas na casa de um homem suspeito de ser o responsável pelo armazenamento de drogas para uma facção criminosa. A Jéssica tem mais informações pra gente, falando aí sobre esta droga. A cocaína tinha até logomarca, é isso, Jéssica? Daqui a pouco o pessoal vai até colocar código de barras, QR Code na droga, que absurdo isso. Com você. Pois é, Sandro, os diversos tabletes de cocaína pura estavam com um adesivo do El Chapo, que pra quem não conhece, pra quem não sabe, é um traficante de drogas mexicano famosíssimo, que pegou prisão perpétua nos Estados Unidos por tráfico de drogas e também por outros crimes. Tanto que ele está preso nos Estados Unidos desde 2019. Então, quando a polícia chegou pra cumprir esse mandado de busca e apreensão e viu toda essa droga com esse adesivo, isso chamou a atenção dos policiais, viu, Sandro? Sobre esse caso, as polícias civil e militar receberam informações de que aqui na cidade de Arassatuba, no bairro Porto Real 2, um homem estaria armazenando na casa dele drogas provenientes aí do tráfico de drogas, de uma organização criminosa que age dentro e fora dos presídios. Esse homem, ao que tudo indica, fazia parte dessa organização criminosa e tinha um cargo dentro dessa organização, que era realmente o cargo de armazenar todos os entorpecentes. Então, com base nessas informações, a polícia foi até o local e logo de cara ali no quarto, já do sujeito, o Sandro, a polícia já encontrou uma pochete com pinos de cocaína, R$ 1.500,00 em dinheiro, tinha revólver com numeração raspada, pistola, munições, e aí logo pra frente ali já tinha outra pochete também, o cara gostava de pochete, de guardar tudo na pochete, viu, Sandro? Outra pochete com mais munições, com também balança de precisão, celulares, enfim. Aí, não satisfeita, a polícia falou, opa, já que estamos aqui, deve ter mais coisa. A polícia, então, foi pro lado de fora e no fundo da casa desse homem encontrou, Sandro, o tambor, um tambor cheinho de droga, cheinho de cocaína com esse adesivo do El Chapo. É, por isso que é a organização criminosa, né? Eles são estruturados, é como uma grande empresa, né? Tem aquela pessoa que vende, que distribui, que controla o dinheiro, que faz os investimentos, né? Que busca novos fornecedores e tem aqueles que armazenam, são aliciados, recebem um valor e acabam, né, guardando a droga aí, porque onde que eles vão deixar todo mundo? Então, não, deixa só em um e é responsável por aquilo. E muitas vezes as pessoas, os traficantes usam essas logomarcas que é pra falar, ó, essa daqui é da boa, né? No mundo do creme, ó, estamos usando o El Chapo. Eu já vi droga com o selo usando a foto do Maradona, já vi droga com o selo de Ferrari, porque eles não vão criar marca, né? Ah, ir lá desenhar a logomarca. Não, eles colocam pessoas que geralmente estão ou ligadas no tráfico ou produtos que são referência no mercado pra identificar esse tipo de droga, né? Agora, ô, Jéssica, é sério isso? Que o sujeito instalou câmeras de segurança? Que acabaram até ajudando a polícia, é isso? É isso mesmo. Na hora que a polícia decidiu fazer a vistoria pro lado de fora ali da residência, Sandro, a polícia viu que tinha uma câmera de segurança apontada pra um lugar que não tinha nada, aparentemente, e isso, claro, chamou a atenção dos policiais. Então, eles começaram a o quê? Ver na direção que a câmera estava apontando e começaram a cavar aquele local. E aí, então, encontraram esse tambor com um quilo de cocaína pura. Durante toda essa vistoria, o sujeito ficou calado, não disse nada, viu, Sandro? Mas ele foi preso em flagrante, foi levado pra delegacia e agora vai responder por tráfico de drogas e também posse ilegal de arma de fogo. Tá ok, Jéssica. Muito obrigado pelas suas informações.